... muito bacana mesmo. Agora, gente legal, fiz muitos amigos. O inverso, o cara mais mala que eu trabalhei na vida, eu fiz uma turna grande com ele, foi o Morrison. O Morrison é um mala sem precedentes, nunca vi nada igual. É um negócio que, é fora de qualquer tipo de padrão, né? É fora do padrão, quando a gente fez a turna do Morrison... Tem alguma história boa? Tem uma boa, tem algumas. Tem algumas, ele não falava com ninguém, que não fosse os assessores dele, mas as equipes locais, contratantes, nem quem estava pagando para ele fazer a turna, ele fazia questão de nem olhar para a pessoa. E tinha o credenciamento, né? Tem as credenciais do show, tinha o credenciamento do Morrison. E aí, quando faltava 20 minutos para o show começar, eles distribuíam uma nova credencial. Agora só vale essa, quem tem a do dia todo, aquela cidade já não vale mais. E nessa turnê, eu fui um dos poucos a ganhar a credencial. A credencial é uma foto do Steve McQueen. E os caras chamavam, e agora chegou o Steve McQueen Time. Que o cara distribuía essa credencial. E se você tivesse uma de acesso livre, mas que não fosse a do Steve McQueen, ela já não valia nada. E o Morrison, uma das coisas assim, ele exigia ficar... Ele exigia um hotel cinco estrelas para toda a sua banda e sua equipe. Mas ele exigia ficar em outro hotel cinco estrelas. Só que ele queria ficar em outro hotel cinco estrelas, e ele queria ficar em suítes presidenciais. Só que ele ficava em outro hotel, porém ele passava o dia no hotel da banda. Porque ele gostava de... Ele alegava que ele queria outro hotel, porque ele não queria se misturar com a banda. Mas ele passava o dia com a banda na piscina, porque ele queria estar junto dos rapazes. Então, para a produção, era um certo pesadelo. A primeira entrevista que o Morrison deu em 14 anos, no mundo, foi para a Folha de São Paulo, aqui em São Paulo. Na primeira vez que ele veio para o Brasil. E para fazer essa entrevista, ele exigiu que... Ele já estava em um hotel cinco estrelas, que eu acho que na época era o Maxwell Plaza, ó, saudoso. Ele exigiu que abrissem reserva para ele em outro hotel cinco estrelas, onde ele fez a entrevista, e ele exigiu que abrissem outra reserva em outro hotel cinco estrelas, onde ele fez as fotos. Então, você vê que o cara era um pau no cu, né? Porque você tinha que gastar um milhão de dólares em três suítes presidenciais, em três hotéis. Uma para o cara dormir, uma para o cara tirar foto, e uma para o cara dar entrevista. E aí... Fora a outra que ele tinha que ficar com a banda. E era tudo assim... A gente fez um show em Buenos Aires, no Luna Park, que é uma casa, uma arena de show clássica em Buenos Aires. E o show foi lotado, foi o Luna Park, sold out, sucesso absoluto. E ele não passava som também, fazia sei lá quantos anos, e ele resolveu que ele queria passar som no Luna Park. E foi uma logística para isso acontecer, foi uma desgraça. Outro que um cara... Então, o que ou quem era Jesus, as far as você está preocupado? Eu acho que é uma pergunta definida para um cristão, que era o Cristo. E eu não acho que você é let-off fácil de dizer que é um grande thinkador, ou um grande philosopher, ou um... porque, de fato, ele foi dizendo que ele era o Messias. É por isso que ele foi crucificado. Ele foi crucificado porque ele disse que ele era o Senhor de Deus. Então, ele, em meu dia, era o Senhor de Deus, ou ele era... Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 This is like, I mean Charlie Manson type delirium, and I find it hard to accept that all the millions and millions of lives, half the earth for 2000 years have been touched, have felt their lives touched and inspired by some nutter. I just, I don't believe it. So therefore it follows that you believe he was divine? Yes. And therefore it follows that you believe that he rose physically from the dead? Yes, yeah, I mean, I have no problem with miracles. I'm living around them. I am one. So, so when you pray then you pray to Jesus? Yes. The risen Jesus? Yes. And you believe that he made promises which will come true? Yes. I do. How do you feel to be here, Marissa? I feel very excited. You feel like you're coming home? Uh, no, not really. I'm just very excited. Bono, how do you feel to be in Belfast again? And it's great to announce that this goes to the very sexy U2. Thank you very much. Thank you. Congratulations on the U2. Ladies and gentlemen, performing the Oscar-winning song from the movie Philadelphia, Bruce Springsteen. Thank you very much for joining us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL